Hoje em dia a moda é pixie, mas você já passou cheque? Não, nunca passei cheque. Eu adoro, eu tenho muito prazer nos meus anos, né? Mas passar um cheque, incrível que pareça, se eu tivesse falado... Mas também não vai sair pó de ouro, né? Tá querendo comer cu, vai com outra merda, amor. Exatamente, é tipo isso e tal, se sair, tá tudo bem, mas nunca passei. Mas eu descobri junto com o Carol, aliás, Carol e o Thiago me contaram que o nosso cu fala. Eu não sabia. Seu cu fala? E a nossa chata também. Sim. A minha sempre falou assim, sim, sim. Seu cu fala? O meu fala quando, nossa, tipo assim, sério, eu tenho um prazer muito imenso. Eu não sei o que acontece. É, passou o cu. Mas, tipo, passa isso, não gosta... Então, o que acontece? Eu tenho, tipo, a gente falou de lubrificante, essas coisas. Já usei lubrificante, mas quando eu descobri... É, creme de pé hidratante. Nossa, amiguinha, que horrível. Não façam isso. Não façam, gente. Não façam isso. Horrível. Tá, depois usei lubrificante. Aí ficava aquela coisa... O que me dar o prazer, é a penetração no começo, que vem uma dor, que aquilo, me dá um prazer. Muito bom. Que depois que entra, pronto, aí já lubrifica naturalmente, entendeu? Mas aquilo, quem gosta, quem não gosta. Carol, qual é a dica pra não passar cheque? Fazer cocô antes. Ou então ficar sem comer. Primeira coisa, se você sabe, no caso de Valência, que foi mais... Já contei uma história que aconteceu comigo, mas, enfim, não vale a pena relembrar. É muito importante. Se você tá intencionando viver a experiência de sexo anal, se prepara. Então, libera, né? Já faz um cocôzinho antes. É, mas às vezes, assim, eu, no caso, às vezes já fico com a intenção. Aí eu já, às vezes, fico até sem comer, pra não ter que... É, não, ficar sem comer. Não, às vezes, é pra não dar... Às vezes, me vai dar dor de barriga, aí eu fico pensando, entendeu? Porque também passar um chequezinho, ok. Agora, tipo, uma turma, um vulcão... Exatamente. A base de se preparar pro sexo anal é, óbvio, tem essa coisa, né, de fazer o cocô. Fazer a chuca. É, a chuca precisa ser feita, assim, da forma mais confortável pra você. Não inventa muito, não se machuca. Eu nunca fiz a chuca, assim, qual é a forma certa de fazer a chuca? Ah, eu sempre vou dar chuveiro no furo. Porque o povo fala que fio, fio, chuveiro, mas, porra, tem um negócio, assim, que fio pode ficar alto. O chuveiro é o mais popular. Mas, assim, Valesca, o ideal é ir na farmácia e comprar uma seringa. A seringa vai lá, coloca a água ou coloca um olhinho e espirra pra cima. E aquele negócio que tem, assim, com uma pontinha que aperta, que tem um biquinho. Também, ótimo. Qualquer um dos dois. A seringa é mais barata, não passa de cinco reais. Eu tento trazer aqui dicas que... Com um rabo desse tamanho, não dá pra ir atrás, a seringa não tem que ter um chuveirinho mesmo. Já, já. Não dá. Não, mas pelo menos a chuca, pelo menos a chuca. Então, faz com chuveirinho. Pronto. Prende um pouco a água. Então, são os dois preparos técnicos. Mas o maior preparo pra dar o cu, de uma maneira, da Wannos, whatever, de uma maneira adequada, é você sentir prazer. Estar com vontade é o melhor preparo. É estar com vontade. A vida é isso aí, meu amor. Tem que ir, libera de lá, libera de lá. Então, libera.